Salve, 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 rapaziada, muito bom dia, como é que vocês estão gravando esse vídeo? No meio da tarde, são 5h05 ainda da tarde da segunda, da terça-feira, e eu tô com frio danado, imagino vocês quando pegarem pra assistir esse vídeo aí na manhã de Curitiba, devem estar com muito mais frio do que eu, mas eu tenho pensado muito no Atlético, rapaziada, tenho pensado muito no Atlético, o momento do Atlético pra mim é um momento um pouco complexo, né, porque se a gente for botar na balança o que o Atlético vem fazendo de bom e o que o Atlético ele vem fazendo de ruim, eu acho que a gente consegue ter noção da questão como um tudo, né. Primeiro eu vou falar sobre o que o Atlético ele vem fazendo de ruim, tá, e eu vou falar pra vocês porque eu acho que o Fernandinho ele é o, talvez o principal personagem pra transformar esse momento complexo, que são 7 jogos sem perder, mas ao mesmo tempo são alguns pontos perdidos que incomodam e incomodam muito, então assim, é um sentimento de... a gente precisa ganhar, né. No final das contas, talvez o maior sentimento é esse. Talvez seja o principal momento da temporada que a gente abre mão de jogar bem, abre a mão disso e daquilo pra simplesmente vencer. Ainda mais um confronto direto contra o Galo do Filipão, né, pra mim é pessoal pra cacete. O Filipão é um cara que eu odeio porque eu sei o mal que ele fez pro Atlético. Então ganhar do Filipão, eu acho que pro torcedor, vencedor, como tudo foi administrado, é pessoal, pra mim é pessoal, tomando que pros jogadores também sejam, né. Mas é um Galo que querendo ou não, vem melhorando. Acho que dá pra dizer que é um Galo que vem melhorando, o Paulinho e o Hulk voltam a se entender um pouco mais, mas eu quero falar sobre o que o Atlético não faz de bem. E o recorte negativo do Atlético nessas últimas partidas vem sendo um recorte dos últimos momentos do jogo, né. Vem sendo um recorte das últimas partes do jogo. E tem dois jogos contra o Atlético Mineiro na temporada, a gente tá indo pro quarto jogo contra o Atlético Mineiro, já que os dois times estavam na fase de grupos. E é o sentimento que... Cara, são dois finais de jogos parecidos e dois finais de jogos que as histórias foram diferentes. Na Arena da Baixada, o Galo pressionou, 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 pressionou e não conseguiu fazer o gol, né. O Bento sai como herói. Talvez uma das grandes atuações de goleiro que a gente teve nessa atual Libertadores. Inclusive, eu estava nesse jogo na Arena da Baixada. E no Mineirão a gente toma virada nos minutos finais. Então, é até um aviso, assim. É um Atlético que costuma sair na frente do Galo e um Atlético que costuma ter momentos de dificuldade em momentos finais contra o Galo. E acho que simboliza muito o que a gente vem vivendo atualmente. Eu sei que esses dois jogos foram com o Paulo Turra, mas o que a gente vem vivendo atualmente de não conseguir segurar o resultado, de queda física, de queda de competitividade, de um Atlético frágil emocionalmente nesses momentos finais. Isso tudo, pra mim, leva a um jogador. Um jogador que talvez seja muita responsabilidade nas costas dele. Talvez. Não lido como um absurdo se a gente analisar isso, não. Mas um jogador que eu acho que pode resolver a maioria dos nossos problemas. A gente ainda vai falar das qualidades, tá. Mas nesse momento a gente está falando dos problemas. E que jogador é esse? Esse jogador é o Fernandinho. Eu não vejo o Vitor Roque, eu não vejo o Bento, eu não vejo o Thiago Heleno, eu não vejo o Canóbio. O jogador que pode ajudar a gente emocionalmente, o jogador que pode ajudar a gente competitivamente, o jogador que pode ajudar a gente a não ser full atacado no momento final, é o Fernandinho. E é o Fernandinho que volta, né. Então, assim, é uma expectativa até de solução dos problemas. Porque o Fernandinho é um cara que consegue trazer mais o controle pro Atlético, né. É um cara que a bola, quando passa pelo pé dele, é sempre muito coerente, tem início, meio e fim. Então, fez falta no jogo contra o Fluminense. Eu acho que se talvez o Fernandinho estivesse no jogo contra o Fluminense, a gente ia conseguir enrolar mais, a gente conseguiria administrar mais nesse momento tão sensível do jogo. A gente precisa conseguir se orientar melhor nesses momentos finais, sabe. E quando a gente fala de orientação, eu nem acho que seja uma orientação tática ou técnica pra vir do banco. Eu acho que é uma orientação de vivência. Eu acho que é uma experiência. E óbvio, a gente tem Vidal, a gente tem Thiago Helena, a gente tem outros caras experientes. Mas eu acho que o Fernandinho, ele é um líder que ele significa mais do que os outros, sabe. Eu acho que quando o Fernandinho, ele tá em campo, os outros jogadores, eles olham pra ele e acabam ficando, acabam ficando mais confiantes, acabam ficando com mais certeza que vai dar certo. Eu acho que o grande recado do Fernandinho pra esse grupo de jogadores é exatamente esse. Vai dar certo, as coisas vão acontecer. E a confiança muda, a autoestima muda. É um sentimento muito forte que a autoestima do Atlético tá abalada, sabe. A autoestima de um Atlético que sabe que melhorou. A autoestima de um Atlético que sabe que tá mais competitivo. A autoestima de um Atlético que sabe que joga um futebol que o clube deseja jogar desde a temporada passada. Mas esses resultados que a gente acaba abrindo mão no final, eu acho que atrapalham a autoestima do clube como um todo. Eu acho que atrapalham a autoestima do clube na hora de, na hora H, segurar as partidas, sabe. Então assim, ao mesmo tempo que o torcedor, ele começa a ficar fragilizado no momento final, vai vir empate, vai vir a derrota. E olha que a gente nem vem perdendo tantos jogos. É um sentimento que o jogador, ele também passa por esse momento de apreensão. Então acho que o Fernandinho, ele pode simbolizar muito esse cara pra ajudar nesse momento de apreensão, né. Me lembra muito um documentário que eu vi do Master City, que quando o Fernandinho, quando o Ederson, goleiro, que chegou depois do Fernandinho, né, no futebol inglês, no Master City e tal, e os dois eles são muito amigos, quando o Ederson teve sua casa assaltada na Inglaterra, é algo até bastante comum entre os jogadores de futebol. O primeiro cara que chegou lá não foi um policial, o primeiro cara que chegou lá foi o Fernandinho. Então é esse cara do suporte emocional, com certeza dentro de campo, e com certeza fora de campo também, com os personagens mais próximos. Então, a gente fala da qualidade do Fernandinho, a gente fala da capacidade técnica do Fernandinho, capacidade de dar retimo ao jogo, isso tudo é fundamental. Mas a capacidade de ser esse líder, de ser esse cara pra, no momento ruim, falar cara, calma, 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 o retorno do Fernandinho vai ser expressivo, né. E o Filipão, ele é um cara que com o Fernandinho, ele tem derrotas dolorosas, né. Se a gente for pensar nessa perspectiva do reencontro, é um cara que sofreu junto 7x1, que sofreu junto uma perda de final de Libertadores. Eu fico curioso, como o Fernandinho deve lidar com o Filipão? Eu sei que tiveram alguns atritos internos, não atritos, mas discordâncias internas, principalmente na reta final da temporada passada. O Fernandinho buscando jogar de uma maneira, que o Atlético jogasse de uma maneira, o Filipão acreditando em outra maneira, então isso acabava sendo motivo para os dois não se entenderem. Lembrando que Atlético e Atlético Mineiro é um jogo maravilhoso para se apostar na KTO, né. A gente ainda está no momento de Liga dos Campeões, a gente ainda está no momento de Libertadores, que infelizmente o Atlético não está mais. Todos esses jogos vão estar lá na KTO. Lembrem de utilizar o código 3 pontos, o código 3 pontos é fundamental para você me ajudar também. Então se cadastra lá, usa o código 3 pontos e mostra para o meu chefe que vale a pena ele me patrocinar. É isso que eu peço para vocês, velho. E óbvio, quem gosta de apostar vai se divertir, vai conseguir tirar uma graninha, um trocadinho. Eu estou de olho aqui também no jogo do Braga contra o Panathinaikos. Um golzinho do Panathinaikos vai me dar uma força legal. É um jogo que não necessariamente eu estaria vendo, mas graças a KTO eu estou me divertindo. E agora falando um pouquinho sobre o que o Atlético faz de bem, rapaziada, é pensar no seguinte aspecto. O que o Atlético melhorou, na minha visão, tá. É um Atlético que se sente mais confortável com a bola, é um Atlético que depende mais do meio campo. O Atlético do Filipão, do Turra e tudo mais, a bola não necessariamente passaria mais no meio campo. Rodaria de um lado, rodaria do outro. Rodaria de um lado, rodaria do outro. Agora com o Wesley Carvalho passa e o Fernandinho é fundamental para fazer esse jogo acontecer, para fazer esse jogo ter fluidez. O Fernandinho é fundamental no momento de construção. Eu confesso que eu gostaria de ver o Fernandinho mais à frente um pouco. Eu acho que é um teste que poderia ser válido o Fernandinho em algum momento como um camisa 10, porque é muita qualidade e acho que o Atlético ganha tendo o Fernandinho num momento mais decisivo do jogo. Quem joga no último terço está numa zona mais decisiva. E acho que o Fernandinho, óbvio, não nos ajudaria construindo, mas entregaria coerência, entregaria um olhar mais apurado para uma zona que rende mais para o jogo. Te acaba oferecendo mais frutos para o jogo. Mas é o Fernandinho ajudando muito na construção das jogadas e tanto que o Atlético ergue. É o que eu falo, é esse porto seguro técnico também, sabe? Da bola passar por ele e ele falar, calma, a bola está aqui com o pai, sabe? É o famoso recado, a bola está aqui com o pai. Então, é um sentimento que o Fernandinho é muito influente no que o Atlético não faz de bom e o Fernandinho é um cara que pode nos ajudar e no que o Atlético faz de bom também passa muito pelo Fernandinho. Por isso que eu acho que ele é o melhor jogador do time. Eu acho que não tenho muita dúvida quanto a isso. Fisicamente é um cara que vem bem, né? Já que não jogou o último jogo, então vai ser um Fernandinho mais descansado. Espero que dure os 90 minutos, porque é isso. Os 20 minutos finais, os 30 minutos finais, eles são os momentos mais perigosos do Atlético no jogo. Mas os 60, 70 minutos onde o Atlético joga bem, tem controle do jogo, é mais agressivo, se sente mais confortável para atacar, se sente mais confortável em ter a bola, também passa muito pelo Fernandinho. E também é muito importante, né? Porque senão a gente fica vulnerável desde muito cedo. O Atlético claramente tem um nível de vulnerabilidade muito maior em outros momentos do jogo. Então, assim, eu sou fã do Fernandinho, velho. Não vou mentir para vocês, não. Então, sou muito fã, é um prazer analisar um cara como esse. Mas, ao mesmo tempo, a gente entende como faz falta, como nos ajuda, quanto nos ajuda, né? É um cara que é aquilo. A gente... É que o Fernandinho é craque, né? Mas eu ia falar, a gente não precisa ter o centroavante craque, a gente não precisa ter o lateral craque, a gente não precisa ter o goleiro craque. No final das contas, a gente só precisa do nosso Fernandinho. E um pouquinho em cada um... Se a gente tivesse 11 Fernandinhos, acho que o Atlético seria disparado, um dos melhores times da América. E quando eu digo 11 Fernandinhos, não 11 Fernandinhos em si. Mas jogadores assertivos, jogadores maduros, jogadores inteligentes. Essas são as grandes características do Fernandinho. Jogadores competitivos. Jogadores que tentam e acertam, sabe? Me vem muito na cabeça um jogo Real Madrid-Meister City. Um jogo que o Fernandinho, ele entrou na lateral direita. Ele, no final, acaba tomando um drible do Vinícius Júnior no lance de gol, mas ele entra na lateral direita e, cara, ele acerta um cruzamento tão maravilhoso que a gente fica meio boquiaberto de falar, caralho, cara, olha esse cara, sabe? O que ele se propõe a fazer, ele acerta e acaba fazendo muito bem. É um pouco impressionante. É um pouco impressionante. É um pouco impressionante.